Política não é profissão, política é missão. É a missão mais nobre, que é servir, sobretudo, as pessoas que mais necessitam. Estamos chegando com projetos e ações, beneficiando todas as camadas sociais. Não só de Paraíso, do Distrito de Guardinha, de Termópolis e também da Zona Rural. Espere sempre mais!